O nosso programa de hoje começando. Estamos na Semana Santa, né, Von Lúvio? Amanhã começa a feriadão. Hoje já foi ponto facultativo no governo do Estado e desde o meio-dia também na Prefeitura de Mossoró. Como é que está aí no seu município? Como estão as medidas no seu município? Participe com a gente e faça pergunta também para o nosso convidado. O convidado de hoje, José Agrippino Maia, que já está conectado com a gente. Vamos conversar sobre política brasileira no contexto atual. Participe através das nossas redes sociais. Twitter, arroba SenaPoliticoTCM. Facebook.com, barra CenárioPoliticoTCM. WhatsApp, 8802-8979. E o Instagram, arroba CenárioPoliticoTCM. Boa noite, Von Lúvio Brachedes. Boa noite, Carol Ribeiro. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário PolíticoTCM. Agradecendo a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró e nas outras nove cidades que possuem os serviços da TCM. A nossa imagem chegando muito longe e, claro, pela internet, aí para todo o mundo. Carol, o novo decreto do Estado ainda vai ser publicado nos próximos dias, mas o governo já anunciou as principais medidas. Em coletiva, no começo da tarde de hoje, a governadora Fátima Bezerra explicou que, durante a semana, os serviços não essenciais continuam fechados. Mas, a partir da próxima segunda-feira, haverá flexibilização. A repórter Thais Anunes explica. O governo do Estado vai editar um novo decreto para reduzir as transmissões do coronavírus e manter o sistema de saúde em nível seguro, sem riscos de colapso. O prazo de vigência do decreto 30.419 deste ano, que só permite o funcionamento dos serviços essenciais, foi prorrogado por mais dois dias, até 4 de abril, quando o novo entra em vigor e fica em vigência até o dia 16 de abril. De acordo com o novo decreto, o toque de recolher continua de segunda a sábado, das 8h da noite às 6h da manhã do dia seguinte, em tempo integral nos domingos e feriados. O comércio pode funcionar, mas sob rígido controle sanitário. O horário de funcionamento será alternado, conforme proposta das federações empresariais. Ficam liberadas as aulas presenciais nas escolas até a quinta série do ensino fundamental. As demais séries somente poderão ter aulas pelo sistema remoto. O decreto também flexibiliza o funcionamento de igrejas e academias. Ambas só podem funcionar das 6h da manhã às 8h da noite. As celebrações religiosas podem ser realizadas em ambientes colativos, desde que a ocupação não seja superior a 20% da capacidade, respeitando sempre o limite de uma pessoa por cada 5 metros quadrados. E as academias devem observar o limite de 50% da capacidade de suas instalações, ficando sujeitas também à regra da ocupação de espaço dos 5 metros quadrados. E não poderão funcionar nos domingos e feriados, enquanto o toque de recolher estiver em vigor. O decreto, o novo decreto, já foi publicado no Diário Oficial do Estado de hoje. Correção feita, Vonúvio. No próximo bloco, nós traremos o posicionamento da classe empresarial sobre as novas medidas. Pois é, Carol. Essas novas medidas, elas entram em vigor, essa flexibilização a partir da segunda-feira, no momento em que ainda estão ocupadas as UTIs do Estado do Rio Grande do Norte. Todas as UTIs estão aí com 100% de ocupação. Praticamente todos os hospitais Covid estão aí no seu limite, e ainda com fila de espera, ou seja, pessoas ainda aguardando uma UTI para sobrevida. Vamos, então, começar a nossa conversa com o ex-senador José Agrippino, que está conectado com a gente. Senador, boa noite. Muito obrigada por conversar com a gente. Se disponibilizar esta conversa no programa de hoje, é inevitável nós falarmos sobre a Covid neste programa. E logo agora, para começar, o senhor não está exercendo hoje nenhum cargo eletivo, mas continua atuando politicamente. Por onde está o ex-senador José Agrippino? E como está vendo esse contexto de combate à pandemia no âmbito nacional aqui no nosso país? Boa noite, Carol. Boa noite, Bonúvio. Boa noite, conterrâneos de Mossoró. É um grande prazer estar participando deste programa. A TCM, que é um modelo de veículo de comunicação que venceu pela persistência, pelo talento do profissional moçanoense. Eu me lembro muito bem de Milton Marques, que foi o fundador da TCM. Depois ele se foi. Ele foi um grande amigo meu. Ele se foi exilente e as filhas ficaram no comando. E a TCM é um patrimônio hoje da comunicação de Mossoró e da região oeste. É com muito prazer que eu destino esse meu tempo a essa conversa, que eu espero que seja produtiva, com vocês. Carol e Bonúvio, a partir de quem? A partir de agora eu coloco à disposição de vocês, para que a gente possa conversar. Me parece que você pergunta sobre a vacinação. A minha opinião sobre como é que o Brasil está se comportando com relação à vacina. É isso? Isso. Isso, exatamente. Existe como culpar alguém pela lentidão da vacina? É atribuído somente ao governo federal ou pode se incluir aí também governos estaduais e municipais? Carol, qual é o problema hoje do Brasil? É vacina. Vamos comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país muito maior do que o Brasil, população maior do que a do Brasil. E agora, até maio, primeiro de maio, eles vão alistar todos os americanos para que até o dia 9 de julho, a população americana esteja toda vacinada. Por quê? Porque eles se aliantaram, eles compraram a vacina. Eles não desdenharam da pandemia. Eles entenderam. Eles, principalmente, depois que Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos. Eles entenderam que o grande problema a ser enfrentado era o Covid-19, que estava prejudicando a economia, estava matando milhares de pessoas e que era preciso reunir todas as forças, a começar pelo exemplo do presidente da República, para comprar vacina e vacinar todo mundo. Assim foi feito com a Alemanha, com a Inglaterra, com a Itália, com a Espanha, com o mundo moderno. No Brasil, infelizmente, travou-se uma guerra surda desde o primeiro momento entre a ciência e a postura do presidente da República, Jair Bolsonaro. Em dezembro, Carol, a Pfizer estava procurando, procurando, a Pfizer estava procurando o governo brasileiro para fazer um contrato de venda de vacinas. E o governo brasileiro, naquela época, era o Pazuello, ministro da Saúde, desdenhou da Pfizer, dizendo que tinha que entrar na fila dos que vinham oferecer vacina, como se fosse sobrar vacina no mundo. Desdenhavam da China, que era, digamos, naquele momento, a grande produtora de vacina e que se oferecia para oferecer ao Brasil. O Brasil com quem a China tem uma relação econômica muito poderosa. Mossoró é um exemplo disso. Mossoró vai começar a exportar melão para a China. As relações comerciais do Brasil com a China são fortíssimas e isso leva a uma relação política muito poderosa. E, por essa razão, a China também se ofereceu. Mas o presidente da República, ao invés de pegar na palavra como foi feito, por exemplo, com Israel, que comprou no primeiro momento e já vacinou mais da metade da população, como o Chile, que comprou no primeiro momento e está no processo avançado de vacinação. Ao invés do Brasil fazer isso, o presidente da República não usava máscara, incentivava aglomerações, dizia que quem vacinasse ia correr o risco de virar jacaré, levando a pandemia na brincadeira. E aí nós estamos com 300 mil mortos. E hoje o Brasil acordou, acordou para a necessidade de se vacinar maciçamente, porque senão o país que já vem devagar, 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 vai terminar parando. E muita gente vai morrer de fome. Além de morrer gente da pandemia, vai morrer gente de fome, porque a economia está parando, por conta da imobilização que o vírus está determinando a população. O Brasil hoje é um país que é um mau exemplo para o mundo, porque o índice de maior mortalidade do mundo hoje é no Brasil. É onde se desenvolvem as cepas mais perigosas da pandemia, do Covid-19. E o Brasil está pagando o preço da hesitação. Quando teve a oportunidade de comprar vacina, não comprou. Agora está correndo, pelo amor de Deus, para comprar vacina, para vacinar a população. Então, a culpa de quem é, em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro e quarto lugar, é de quem tem a responsabilidade constitucional de comprar vacina, seja para gripe, seja para poliomielite, seja para varíola. É quem tem a obrigação de comprar a vacina. No caso agora é da Covid. Quem tem a obrigação de comprar a vacina é o governo federal, o governo central, e distribuir com estados e municípios. Os estados e os municípios recebendo a vacina correm a mil quilômetros por hora para aplicar a vacina às pessoas. Assim está no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Norte, em Roraima, em toda parte. Os governadores estão sofrendo, alguns até fazendo uma espécie de acordo entre eles para, na falta de vacina, comprarem entre eles, vacina diretamente aos fornecedores. E, depois disso, os municípios, que têm feito um trabalho primoroso. Eu tenho acompanhado aqui em Natal o trabalho de vacinação primoroso e vejo pelas notícias que o trabalho também em Mossoró da temperatura do Mossoró está muito bem feito e muito bem acompanhado. Agora, ninguém pode fazer milagre de vacinar maciçamento da população se você não tiver o que é o mais importante, que é a vacina. Vamos, então, fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua neste assunto aqui no Cenário Político. Tchau. Tchau.